Com as últimas atualizações do WhatsApp, você tem como ocultar uma conversa aqui nas suas conversas do WhatsApp. Você pode esconder. E o mais legal é que você só pode acessar a conversa usando o Face ID ou o Touch ID. É só você clicar na conversa que você quer esconder, clica lá nas informações, desce, e aí você clica em conversas ocultas. E aqui agora você ativa ocultar conversa com o Face ID. Aí é dar OK. A conversa já foi para conversas ocultas. Quando você volta lá para as suas conversas, ela já não vai mais estar aqui nas suas conversas. Mas você acessa facilmente, indo aqui para o alto, clica em conversas ocultas, ele vai ler, e aí sim você acessa as suas conversas ocultas.